Música Estamos só longe A cena que vai Você é meu Nesta distância Dá tanta saudade Você é só lá Por que foi morar Longe da minha cidade É de eu Você me ama A distância não vai pedir E a minha querida Castei cartão Pegando toda noite pra ti Tudo por amor O papel é louco Pegando olhos pra te encontrar Tô indo pra ir A saudade abertando Até me fez chorar Tô alegre a louco Pegando planos Pra te encontrar Tô indo pra ir A saudade abertando Até me fez chorar Com saudade A saudade abertando A saudade abertando Nesta distância Eu te amo Eu te amo Você me ama A distância não vai pedir E a minha querida Castei cartão E cada um Todo a noite pra ti Tô indo por amor Tô alegre a louco Tô alegre a louco Pegando o olho Pra te encontrar Tô indo pra ir A saudade abertando Até me fez chorar